Noutra forma inconvencional de cabarar tabus, a inspiração desta semana apela a comer com as mãos e a lamber os dedos. Pode não parecer agradável à vista, mas a campanha da KPFC, It's Finger Leaking Good, sugerida por Sérgio Gomes, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, enaltece a importância do prazer na experiência de refeição da marca. Trago-vos uma campanha da Mother de Londres para a KPFC. Na minha opinião é uma dramatização perfeita para uma marca que assina It's Finger Leaking Good. Esta sincronia improvável entre o piano e o gesto de lamber o dedo torna o filme da campanha particularmente memorável. E não só tenho inveja criativa, como tenho inveja da vida de santo que, imagino eu, estas equipas hão de ter tido depois de terem chegado à ideia. Porque o cliente deve ter ficado super cómodo com uma ideia fresca, produto no centro da conversa e zero risco para a marca. As equipas criativas também, imagino eu, não hão de ter recebido grandes pedidos de alterações. O realizador só teve que resistir à tentação de complicar uma ideia que vive da simplicidade. Portanto, se fazer bom trabalho e dormir descansado não é uma inspiração para todos. Eu honestamente não sei o que será.